Muito obrigado por você se juntar comigo aqui, eu sou o Jascón e eu estou de volta com Green Hell, Espíritos da Amazônia E hoje vamos dar uma explorada legal nesse mapa aí, estou aqui perto da aldeia Rabacu, cara, Rabacu olha o nome E eu dormi aqui nesse abrigo que já estava pronto, eu não fiz nada Ah, descobri uma coisa aqui ó, as fotos que eu catei aqui no último jogo, elas estão em algum lugar Então aqui no mapa, aí eu consigo vê-las no final desse mapa São fotos que não me dizem nada, mas elas estão aí Esse mapa aqui está bem explorado, por sinal, saca? E eu tenho a opção de ir lá para esse mapa aqui, vou explorar mais aqui o aeroporto E é o que eu vou fazer, eu vou explorar mais o aeroporto Tem vilas aqui para eu atacar, eu vou fazer isso hoje Preciso fazer aqueles macacos também, né? Não comentei sobre isso, mas aqui eu preciso fazer os macaquinhos Vou ter que fazer a mesa de olharia, provavelmente eu vou fazer aqui nessa região Para fazer cada macaco eu vou precisar de alguns itens aí E um que eu não tenho é o obsidiana São três macacos, cada macaco tem um ingrediente Obsidiana, fibra e casca de... Dessa árvore ali da... Como é que é? Meu Deus do céu, nozes? Não, castanha, castanha Tá, vamos pular por aqui Esse jogo está uma delicinha Delicinha de jogar esse jogo A aldeia está ali embaixo, né? Vou subir aqui, vou cortar caminho Por essa corda Eu queria descer lá na... Laboratório... Laboratório Ômega Mas eu acho que está acumulando muita coisa para fazer, sabe? Eu não fiz nada, né? Você já peguei já Tem ninho aqui Eu não fiz nada na... Na ilha da Anaconda E tem uma grande vila lá também para detonar Tem que tomar água, cara Sem água limpa É, sem água limpa Deixa eu comer uma carne aqui Olha a mochila desarrumada Bateu a agonia Carboidratos Batatinhas Depois eu vou mostrar a mochila Vamos mudar uma ida lá Eu quero tomar água Vamos correr porque passa muito rápido o tempo aqui Lembrando que aqui eu já encontrei a Sussurana, né? Tô com medo de correr Mas eu tô correndo Mesmo com medo Aí, tomar um pouco Eu não tenho mais coco Eu achei que eu tinha Vamos dar uma arrumada nessa aqui Que eu não tô me aguentando Deixar essas latas aí É, eu tô... Parece que eu tô com muita flecha, né? Mas se eu for atacar uma vila vai ser pouco, sim Cai lata Cinza para fazer barro lá na olaria Beleza Tem água aqui? Tem Como é que eu tô de nutrientes? Tá, é relativamente bom Tá, tem uma vila aqui na frente, ó Que a gente tinha visto No primeiro vídeo Eu vou tentar atacar ela Veja o que Deus quiser Cara, eu vou correr Eu tô de saco cheio Eu não consigo andar tão lento Tá, já me alonguei Não tem o que fazer Cadê os caras, velho? Cadê os caras? Ah, eu vou meter o pau Olha esse machudão Eu não tinha usado ele ainda Olha, tem uma Uma legenda aí Uma lenda Ela não vai encontrar paz Até que os amuletos sejam destruídos Vamos tirar essa marcação do caderno Que coisa estranha eles terem sumido, hein? Eles estavam cantando Tinha visto eles Tá Vamos dar uma explorada então Pra essa região do aeroporto Ah, formiga danada Travou no tronco ainda Olha esse negócio aqui, cara Mais uma lenda Ninguém se atreve a visitar o covil naquele norte Norte, que é esse? Bom Vamos deixar Muito estranho aquela vila Tô meio preocupado Vamos contornar aqui Acho que onde tiver vila pra atacar Eu vou tentar atacar Ó, tem um totem aqui Aí tem um nativo vindo Cadê ele? Era esse cara aí Que eu tinha visto Mais uma lenda Espírito da garota Espírito da garota vaga entre os amuletos Escondidos Rapaz, deixa eu ver aqui O que que tá acontecendo Tá, essa aqui tem só um macaquinho Tem tudo Essa aqui tem um Essa aqui tem quatro E o negócio está indo Vamos seguir adiante Vamos ver no mapa aqui onde é que eu marquei Essa aqui Essa aqui foi na pedra Essa aqui é onde eu acabei de pegar E eu vou circular Circular até voltar para o aeroporto Aí ó, tô perto de uma vila aqui Ah, vou pegar esse coco É, uma vila Será que eu ataco os caras, meu? Sai, demônio Ah, meu Deus Arrependido Tô arrependido E o arqueiro tá lá Morreu Acabou Acabou minhas flechas, né? Toma Toma seu Filha da mãe Filha da mãe, cara Tô machucado Tô dodói Vou ter que botar uma bandagem de cinza Opa, deu até um Só dono do sovaquinho aqui Tá, vamos pegar minhas flechas aqui Essa lança eu não quero Sou tolo Sou dono dessa selva aqui, cara Peguei umas penas ali Quando tava caminhando Porque eu vou fazer mais flechas, cara Tem mais Tem mais não? Com certeza Deve ter jogado alguma flecha aí Nas Nas árvores Vezes Queria ter aproveitado mais o arqueiro Pra pegar as flechas dele Deixar ele tacar umas flechas em mim Eu pensei que era alguém vindo Mas é o Tatu Tá, não tem mais flecha também De joia Pela Pela porcaria Vem nas árvores Vou achar Nas árvores Ah, que baita coisa boa isso, hein Ser picado Por uma desgraçada dessa Ah, meu Deus O cara tá vindo aqui Ah, bichão Vai dar um rolé É, vai Vai, sei lá Vai jogar um Joguinho do celular Até que enfim Eu acertei alguém na cabeça, né Até que enfim Cadê a minha flecha Red tag Tá chateado Castanha Ah, vou levar Vou fazer aquele bichão O macaco tem que fazer Ai, ai Vamos lá Tabaco Tabaco pro veneno Agora tem uma aranha Atrás de mim Vocês estão acreditando nisso? Tá, deixa eu detonar isso aqui Antes que Os caras voltem Sei lá Vou coletar esse passarinho Vou pegar pena Vou fazer um monte de flecha Não dá pra ficar sem flecha Assim que nem eu fiquei hoje Os macacos secos Eu sei, amigão Tá com seis, né Vamos tomar um goró desse Me comeu uma parada Antiparasitante Como é que tá as bagaças Tá até que tá legal O teu status Agora me ferrou As penas, né As flechas aliás Eu não tenho nada de flechas Nada, nada Nada, nada Opa, deixa eu pegar isso aqui Isso aqui tá sendo muito importante Eu já conferi esse cara aqui Acho que vou ter que fazer flecha Antes de continuar O pior de tudo Sabe o que que é A cobra me pegou E eu não matei ela Ela pode me picar de novo Pegar galinhas Depois eu vou fazer flecha Quando voltar no aeroporto Se eu conseguir voltar, né Eu tô ficando sem disposição Cara, vou ter que achar uma castanheira Eu vi que tem uma lá pra frente Ai, que beleza de passeio Aqui tem uma castanheira Pelo amor de Deus Tem a cogumelo azul É bem onde é que eu tava Eu trouxe, não vi Ah, tem Meu Deus Abençoado Abençoado Cadê, tá aqui Ah, tá aqui Escondido Só tô com febre agora Febre Deixa com muita sede Tá, vou continuar Porque eu sou sangue nos olhos Tá, com calma Tem alguma cobra por aí Vamos ver esse cara aqui Acho que eu já conferi Já Vamos seguindo aqui diante Que eu quero contornar esse Essa região toda Tudo pra ter certeza Que eu não tô deixando nada pra trás Opa Olha aqui, ó Como é bom Caramba, quase morre, mas é bom Mais uma lenda Quatro amuletos na selva Ela escondeu Danadinha Para proteger o amor dos dois O garoto escondeu quatro amuletos Quatro amuletos rituais na mata Tá meio mal traduzido, né Um, dois, três Lendas do asfalto Ah, tá com sede, né Bonito Vamos lá Tomar um goró aqui Não, cara, calma Tô um negócio aqui Como já um cogumelo desse Tu tá bem Tomar carne Esse doce Tô achando que eu tenho que voltar pra casa, cara Tá caindo muito a minha Minha disposição ali Minha energia Tá caindo demais Onde é que foi isso que eu achei? Foi aqui no final É, eu vou voltar Acho que não vai ter mais nada Ó o cobrofilha da mãe Que me picou É isso aqui porque tem água Tentar chegar no aeroporto E descansar É, hoje foi tenso esse dia Tá sendo tenso Aí, ó Quase desmanhando, cara Vou dar uma descansada E depois continuar a exploração É, e dormi mais do que eu devia de novo Eu ando fazendo isso bastante Até acordei no meio da noite Deixei umas cumbucas aí Daquele corpo que eu peguei Né, eu preciso repor uma energia E... Agora faltou explorar essa região aqui, ó Pra baixo Vamos fazer isso já Eu vou fazer flecha, tá? Porque tá difícil, cara Tô com pena Tem galho Sem água aqui, cara Já vou tomar água Porque daí já vai enchendo Vai enchendo de novo Aí Eu vou comer Preciso de carne Carboidrato Esse aqui Dá carboidrato Opa, aí, ó 100% Maravilha Esqueci de pegar água, hein Será que dá pra pegar aqui no chão? Não Só nas tigelas Então deixa Beleza Vou tentar então fazer Confeccionar Confeccionar Coloque o item adicional na mesa De confecção Queria fazer vários, saca? Será que não dá pra fazer vários? Ah, é duas flechas É duas pequenas Agora sim Rapaziada Confeccionar Ah, tá Vamos fazer Seis Que teteia Que melzinho na chupeta Eu nunca tinha feito assim Tanto assim Fiz uma vez pra testar E nunca mais usei Que joia, cara Gostei muito Gostei muito mesmo Acabou com as minhas penas Eu tô com um pulo de galho Tô com a minha irmã dura zoada Olha ali o ícone Tá zoadaça Mas eu tô contente Como eu já tô cheio de água Vou pegar essa água aqui Então Água limpa, né 19 Não entendi Vazio Ah, tá Agora tá tudo vazio 49 ml Aí de água Ah, eu vou pegar o caminho aqui Eu não posso encontrar a onça, cara Se eu encontrar a onça na metacal Eu tô Tá na merda mesmo Literalmente Vou pegar o caminho Que vai Descer lá Para o momento ômega E depois eu vou pro lado E vou ir circulando de novo Vou fazer armadura de metal Mas Acho que vou ter que fazer Uma forja daquela Para derreter o minério de metal Eu não tenho o suficiente No laboratório de drogas Posso fazer com o casco do tatu Que é Melhor do que a de madeira Olha lá Quem tá lá Lá em cima O que que foi isso? O que que foi isso? Tá, um DC Tem que repor minhas bandagens também Bem lembrado Aí ó Carregava um raio Menos a satom Ah, tô aqui nessa lingueta Eita porra Aqui tinha um Um elevador Não, um cordona Aí pode ser De rapelo Vai ter né Porque eu tô no passado Do que eu joguei Bom Sendo que eu vim daqui Eu vim daqui Então eu tenho que ir pra sul E seguir assim ó Até subir Se... Não sei se eu vou matar Aquele acampamento não Será que dá pra tirar Uns caras aqui de baixo Será que dá pra tirar uns caras aqui de baixo É, não dá pra subir Esse jogo é muito ruim de trepar nas coisas Aqui ó Não vou gastar flecha Cara, acabei de ver um cara passando aí Vou pegar com a colomela Se tiver eu vou pegar Tô... Não tô mais... É... Vasculhando essas... Castanheira como eu devia Deixa eu ver se aqui na frente tem não Não tem Obrigado onde é que eu tô Tem que ir pra trás, será? Aí ó Sem bobalhãozão passando Vou pegar mais esse passarinho E fazer mais flecha Olha o cobrinho ali Parece que tem um tigre aí, cara Porco maldito Tem que olhar cada cantinho O cara tem que olhar Se não Olha lá o acampamento Tem uma lenda aí, tu não acha Cada cantinho tem que olhar Devo estar olhando aqui Esse negócio aqui no meio Olha, cara Atrás do negócio Eu tô atrás Ah, eu tô atrás do aeroporto Andei, andei Andei, andei E tô aqui atrás Meu Deus, falta uma lenda Pra eu conseguir Fazer essa Tem que ir pra baixo Por que que eu não consegui ir pra baixo Tem que ir pra baixo Pra baixo aqui, cara Aqui, ó Pra cá Eu tenho que ir Acho que são três locais Cada local vai ter Uma lenda dessa aí pra fazer A do macaco Essa que eu tô fazendo agora E mais outra aí Que eu devo Deve ter que começar a fazer Aqui, ó Vem aqui, vem Toma Ah, jogou pedrinha em mim É, jogou pedrinha Jogou pedrinha É, nervosa Ah, desperdição do flecha Morre, cara Morre, morre Morre, morre Não vai morrer Olha Foi embora Eu dei uma flechada nele Será que eu acho minhas flechas aqui? Nunca, né? Porra, cabra macho Deu uma flechada nele Ignorou total Foi embora Sem energia Opa Uau, formigueiro Pacete, tem uma vila aqui, cara Não tem ninguém também Nessa vila Como é que pode isso? Ah, tem lenda aqui também Meu Deus Que teteia, cara Que coisa mais mumu Cadê? Tem um totem, né? Tá aqui Aí, ó Tão vindo Tomou Bem na jugular Dá-me a flecha Boobaleg Ah, tem mais um vindo Ah, eles tão voltando, pessoal Morre, morre É, cofre, cofre, cofre Morri Tá, cara Eu acho que eu consegui Eu tirei três Tá vindo mais alguém aí Flash aqui no bracinho Eu acho que eu consegui liberar um Mais um, então Guardiões Guardiões Está liberado Para fazer E devorador de espírito Está liberado Para fazer Vamos ver no caderno O que que deu de mensagem Ganha confiança da aldeia Confeccione Eleve Estatus de macacos Para a aldeia Descubra Como liberar o espírito De Satom Descubra Descubra Como libertar O espírito De Satom Uhum Interessante Tá Muito interessante É Bem Que dia bom Cara Nossa Estou feliz Tá, então Essa região aqui Tem duas Duas lendas Para cumprir Deixa eu ir voltando Porque Eu estou ficando cansado Vou ter que ir para leste Chegar no aeroporto Descansar Eu vou ter que ir No próximo vídeo Eu vou talvez Começar a fazer Essas lendas Ah, com o formigueiro Ou então Eu vou Para o acampamento Da anaconda Achar as lendas Lá Porque É o que falta Ir para o acampamento Da anaconda E para o laboratório Ômega Oi é Então é isso aí Hoje foi um dia Produtivosíssimo Muito bom mesmo Muitas lendas Encontradas Agora com Vários desafios Para concluir Aqui ó Já tenho dois Confeccionar as estátuas E descobrir Libertar os espíritos Beleza Ainda tem que ganhar A confiança da galera Matando As vilas inimigas E Construindo aqueles tótens Né Esqueci E no próximo episódio Eu só vou dar um tempo Não vou ainda Para a ilha da anaconda Talvez Nem para Para o laboratório De drogas Porque Eu preciso Fazer Armaduras Cara Tá muito difícil De jogar sem Armaduras boas Então acho que Eu vou coletar Uns tatu E com a carapaça Deles Eu vou fazer Armadilhas Beleza Pessoal Então obrigado Vocês Que estão aí Assistindo E curtindo O desenrolado Essa terceira parte Do espíritos da Amazônia Tá bem legal Vai ser a última Vai finalizar O chave de ouro O desempenho Desse jogo Tá E eu espero Que vocês estejam gostando Como eu estou gostando Muito desse jogo Esse jogo Para mim é muito legal Eu gosto muito Tá Beleza Então eu agradeço muito Eu peço para você Deixar o like Se você estiver gostando É claro E também Para você se inscrever O que é mais importante Se você for novo no canal Você recebe aí Todos os vídeos Sempre assim que sair Tá joia Eu vou ficando por aqui Esse é Green Hell E até o próximo